Juros menores e mais dinheiro para a produção rural, são 115 bilhões de reais para o plano agrícola e pecuário deste ano, o maior valor da história. Não haverá restrições de recursos, caso 115 bilhões sejam empregados de forma a atingir, a não conseguir chegar até o final da safra. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Copa do Mundo de 2014. FIFA e Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014 encerram rodada de visita a estádios e aprovam o ritmo das obras no Brasil. Lançado hoje, guia com dicas para ajudar quem vai viajar nas férias. Anunciada a criação de comitês estaduais de enfrentamento à homofobia. Atuando em cada lugar do Brasil para que esses crimes não fiquem impunes. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O agronegócio brasileiro vai receber mais de 115 bilhões de reais para a produção rural. É mais dinheiro para o campo, com taxas de juros reduzidas. E não haverá restrição de recursos para o setor. Das terras de Oliva, na área rural de Brasília, saem 8 mil caixas de pimentão e 7 mil caixas de tomate por ano. Mas a fartura da colheita nem sempre foi assim. O ganho na produtividade chegou com esse trator. Há pouco mais de dois anos, o agricultor tomou o empréstimo de 100 mil reais de uma linha de crédito do governo para comprar o veículo. Ele vai ter três anos de carência para começar a pagar as dez prestações anuais. O compromisso com o banco não preocupa a Oliva, já que a produção da propriedade aumentou 70%. Antes era difícil produzir sem um trator, né? Eu tinha que pagar a hora de trator, tinha que agendar, às vezes a pessoa não podia vir e tudo isso atrasava o plantio. Agora eu já preparo a terra, imediato já planto e melhorou 100%, eu digo, viu? Mais recursos financeiros, as juros mais baixos vão chegar ao campo na safra 2012 e 2013. O anúncio das medidas para aumentar a produção no campo e o crédito foi feito hoje em cerimônia no Palácio do Planalto. O Plano Agrícola e Pecuário 2012-2013 vai ter mais de 115 bilhões de reais para investir e também financiar o custeio e a comercialização da produção rural. O valor é 7,5% maior que o da safra anterior e o maior da história. O plano determina ainda a redução média da taxa anual de juros de 6,75% para 5,5% nos empréstimos. E o produtor também deve esperar mais segurança para plantar e colher. O plano safra amplia a cobertura do seguro rural. Serão mais de 6 milhões de hectares assegurados. E como forma de apoiar o cooperativismo agropecuário, o governo elevou o limite de financiamento de 60 milhões de reais para 100 milhões de reais por cooperativa. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, dinheiro não vai faltar para ampliar o espaço da agricultura brasileira dentro e fora do Brasil. Não haverá restrições de recursos caso 115 bilhões sejam empregados de forma a atingir, a não conseguir chegar até o final da safra. Ou seja, não há restrições de recursos. Ainda de acordo com a presidenta, a agricultura brasileira tem um papel essencial para contornar os efeitos da crise financeira internacional. O nosso agronegócio tem um potencial de gerar renda, emprego e de mostrar que o Brasil consegue, é um dos poucos países que consegue, criar uma relativa proteção em relação aos efeitos perversos dessa crise de dívida soberana e dívida bancária que afeta o mundo. O governo também estuda a criação de uma agência de assistência técnica e extensão rural para democratizar a informação e tecnologias no campo, com o apoio da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Nós precisamos levar a assistência técnica para a produtora. E é diferente a função. E nós precisamos ter uma agência de assistência técnica para termos instrumentos visando a atuação junto ao produtor. Os limites territoriais de vários parques nacionais foram modificados, o que representou um aumento de quase 21 mil hectares nas áreas dos parques e florestas. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Adilson Mastelari, que está no Palácio do Planalto. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Esse aumento na área total dos parques nacionais foi possível graças a uma lei federal que já foi publicada esta semana no Diário Oficial da União. E para a gente ter mais detalhes sobre isso, eu vou conversar agora com o presidente do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, Roberto Ricardo Vizentim. Por que foi preciso mexer nesses limites? Essa lei recepcionou uma medida provisória que altera o limite de oito unidades de conservação na Amazônia para equacionar três questões, basicamente. A primeira, para permitir o licenciamento das hidrelétricas que estão sendo construídas no complexo do Rio Tapajós. A segunda foi para regularizar a situação fundiária ou agrária de comunidades tradicionais e de agricultores familiares que vivem no interior dessas unidades. E a terceira razão que justificou a alteração dos limites foi para excluir de dentro da Floresta Nacional do Tapajós a sede do município de Aveiros no estado do Pará. Então, basicamente, foram essas as razões da alteração dos limites, o que não significa diminuição das áreas. Como foi anunciado, no cômputo final, nós retiramos pequenas parcelas dessas unidades aonde que esses empreendimentos ou as comunidades ou municípios estavam localizados, mas ampliamos em outra porção da unidade, em outros limites da unidade. De tal maneira que, no final, nós tivemos, sim, um acréscimo de algo como 20, 21 mil hectares a mais. Isso vai significar a necessidade de mais funcionários, de mais fiscalização para cuidar esses parques? Por essas alterações, não. Ao contrário, o fato de termos equacionado essa questão da permanência dessas populações no entorno das unidades amplia a participação da comunidade na gestão das unidades de conservação. Mas é verdade que existe, sim, uma deficiência de servidores no contexto geral da gestão das unidades de conservação, não só na Amazônia, no Brasil todo, mas nós estamos, justamente, nesse momento, sobre a liderança da ministra Isabela, do Ministério do Planejamento, buscando novas autorizações para contratações. O Congresso Nacional avalia, inclusive, a autorização para que haja um novo concurso, justamente, para aumentar o efetivo de servidores do Ministério e do ICMBio. Muito obrigado pela sua entrevista e pelas informações. Renata. Obrigada, Dilson. E já estão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos, que oferece vagas em universidades particulares. O prazo vai até segunda-feira, 2 de julho. São mais de 90 mil bolsas. Para participar do ProUni, o estudante deve ter feito o Enem de 2011, ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou, em caso de escola particular, na condição de bolsista integral. A inscrição deve ser feita pela internet no site do ProUni. O candidato pode fazer até duas opções, de curso e de instituição. A primeira chamada será divulgada no dia 5 de julho e a segunda chamada está prevista para 20 de julho. E termina amanhã o prazo para as prefeituras enviarem os dados de quem recebe o Bolsa Família, como presença escolar e acompanhamento de saúde dos beneficiários. Até agora foram repassadas 76% das informações sobre educação e 62% a respeito de saúde. O município que não repassar as informações pode deixar de receber os recursos. A remuneração dos servidores do Poder Executivo Federal está na internet. A medida cumpre uma portaria que regulamentou a Lei de Acesso à Informação, que estabelece a divulgação de informações públicas. Por meio do portal da transparência, qualquer cidadão pode acessar o salário dos servidores a partir do nome, CPF, órgão de exercício ou de lotação, função ou cargo. O período de férias está chegando, mas você sabe o que fazer para garantir uma viagem tranquila, sem dor de cabeça? Para ajudar o turista, foi lançado hoje o Guia Viagem Legal. Você sabe o que fazer se perder a bagagem? Não, porque geralmente a gente tem que ir nas empresas, né, para ver se acha onde a gente ficou, onde ficou. A senhora tem dúvida? Tenho. E se o seu voo for cancelado? Aí não sei. Exatamente, não é difícil. É muito difícil. Se for cancelado, não, não sei. Nem onde ir? Não. Luiz Carlos também não soube o que fazer quando o ônibus em que ia para Pernambuco atrasou por duas horas. Eu fui perguntar principalmente ontem que horas que eu ia chegar aqui hoje de manhã, para eu não perder o ônibus para Pernambuco. Aí ele mandou, foi eu contar as horas, não fala nada para a gente, é só ignorância. Uma orientação para você seria ótimo? Ah, é. Por quê? É, para melhorar, né, para a gente ter alguma defesa, falar alguma coisa e eles tomarem uma providência. Como agir em situações como essas durante uma viagem? A resposta está aqui nesse Guia Viagem Legal, o manual com dicas para ajudar os brasileiros que vão viajar nas férias. O Guia Viagem Legal foi elaborado e está sendo distribuído pelo Ministério do Turismo em rodoviárias e aeroportos. A intenção é dar dicas sobre como garantir uma viagem tranquila, segura e sem dor de cabeça para o turista brasileiro. Apresenta soluções e providências para casos como atraso ou cancelamento de voo, extravio de bagagem, autorização para crianças que viajam sozinhas, horários de partida e chegada dos ônibus e o número de paradas no percurso, os cuidados que se deve ter nas estradas no passeio de carro. Lá também tem os órgãos reguladores, onde ele pode, se houver algum problema no decorrer da sua viagem, se orientar quem que ele deve procurar. No caso de transporte terrestre, ANTT, no caso de frustração de um pacote que ele adquiriu, ou de um extravio de bagagem, ele pode procurar primeiro o fornecedor diretamente e depois ele pode procurar os órgãos de controle de consumidor, o PROCON no caso. A versão online do guia também pode ser acessada no site que aparece na tela. As obras dos estádios que vão sediar os jogos da Copa do Mundo de 2014 estão dentro do prazo. A avaliação é de representantes da FIFA e do comitê organizador local, que visitaram hoje o Estádio Nacional em Brasília. O ex-jogador Ronaldo Nazário na defesa do pênalti. Uma cena que vai ficar na memória dos 4 mil operários do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. O encontro aconteceu durante a visita dos membros do comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014, da FIFA e do Ministério do Esporte, as obras do estádio, que estão 60% concluídas. A inauguração está marcada para dezembro deste ano. Depois da visita, a FIFA, Comitê Organizador e Ministério do Esporte se reuniram para avaliar o andamento dos projetos para a Copa. A previsão é que 80% deles fiquem prontos até dezembro de 2013, o que para a FIFA foi considerado satisfatório. O ministro Aldo Rebelo disse que o clima é de integração para vencer todas as etapas. A FIFA, o comitê organizador local e o governo demonstraram um grau de integração, uma capacidade muito maior de antecipar problemas que surgem na preparação de um evento dessa natureza, de intervir e antecipar soluções para os problemas surgidos. A gente pôde comprovar, além de um grande entusiasmo dos operários, uma grande evolução nas obras dos estádios. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, se disse impressionado com a estrutura do estádio nacional Mané Garrincha. Sobre a lei geral da Copa, sancionada no início do mês pela presidenta Dilma Rousseff, o secretário afirmou que a FIFA vai negociar alguns pontos diretamente com cada estado. A lei permite a venda de meia entrada para estudantes e deixa a cargo dos estados a decisão de liberar ou não bebidas alcoólicas nos locais dos jogos. A FIFA também anunciou hoje que o sorteio que vai definir as chaves dos oito grupos da Copa, além das datas e horários dos jogos da primeira fase, será em dezembro do ano que vem. No Dia Mundial do Orgulho Gay, um relatório divulgado hoje mostra que mais de 6 mil casos de violações de direitos contra gays, lésbicas, bissexuais e transexuais foram denunciados em todo o país. E para reforçar o combate à homofobia, serão criados comitês estaduais que vão acompanhar e monitorar os casos de violência. A maioria dos agressores são pessoas conhecidas pelas vítimas. Segundo o relatório, as mulheres são o principal alvo. Representam 34,5% dos casos denunciados. No Dia do Orgulho Gay, comemorado hoje, a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, se reuniu com representantes do movimento LGBT e do Conselho Federal de Psicologia e anunciou uma parceria para a criação de comitês estaduais de enfrentamento à homofobia. Nós estaremos instituindo em todo o território nacional comitês para estarmos mobilizados permanentemente contra a violência homofóbica e atuando em cada lugar do Brasil para que esses crimes não fiquem impunes, já que a impunidade fomenta a existência dos crimes homofóbicos. A ministra Maria do Rosário disse ainda que os comitês terão o papel de fortalecer as ações de combate à homofobia que já são desenvolvidas, como diz que sem. Estes comitês serão os nossos principais divulgadores do número 100 como número de denúncia contra a violação de direitos humanos. Nós precisamos da mobilização da sociedade. Não é só a nossa comunidade LGBT gritando contra a homofobia, mas agora é o governo federal e os conselhos. Isso para nós é muito importante, como já falei, é um presente no dia 28 de junho. Seis milhões de reais serão investidos em projetos de trabalho e geração de renda para ressocializar presos. Os estados têm até 1º de julho para enfiar as propostas. A repórter Patrícia Scarpin está no Palácio do Planalto e ao vivo tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Este valor será destinado a 20 estados brasileiros através do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Sobre esse assunto eu converso agora com o Luiz Fabrício Vieira, que é diretor de Políticas Penitenciárias do DPEM. Boa noite, diretor. Conte para a gente, os estados que ainda não encaminharam proposta devem fazer o quê? Deverão cadastrar no Portal de Convênios do Governo Federal, o SICONVE, até o dia 1º de julho. E os que não foram contemplados neste ano serão no ano de 2013. Quais trabalhos poderão ser desenvolvidos nas penitenciárias desse projeto? São três projetos. O primeiro é de tijolos ecológicos e artefatos de concreto. O segundo, panificador e confeitaria. O terceiro, corte e costura industrial. E qual o objetivo do Ministério para esse projeto? O objetivo é atingir no mínimo 50 unidades prisionais e possibilitar a ressocialização das pessoas privadas de liberdade com a consequente remissão pelo trabalho e pelo estudo. Num segundo momento, outros estados brasileiros também vão ser contemplados. Sim, no próximo ano a nossa meta é atingir os outros sete estados que ficaram pendentes e reforçar ainda mais o projeto nos estados que receberam nesse ano. Por que apenas 20 estados vão ser contemplados nesse momento? Nós fizemos um diagnóstico no início do ano e as unidades contempladas foram as que tinham estruturas físicas necessárias para receber as oficinas. Obrigada pelas informações. Mais detalhes sobre o projeto podem ser conferidas no site www.mj.gov.br. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia. Os planos de saúde contratados a partir de janeiro de 1999 vão poder reajustar os valores em até 7,93%. O índice foi estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O percentual vai valer até abril de 2013 e vai atingir os contratos de cerca de 8 milhões de pessoas. Em caso de dúvida, os consumidores podem ligar para o Disque ANS ou acessar o site que aparece na tela. A cidade de Mendonça, na Argentina, cedia amanhã a reunião de cúpula do Mercosul e estados associados. Em debate, há a situação do Paraguai. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Com a Argentina transferindo ao Brasil a presidência do Mercosul para os próximos seis meses, ocorre aqui em Mendonça, na Argentina, a 43ª reunião de cúpula do Mercosul. A integração econômica, industrial e de infraestrutura na região faz parte das discussões no bloco. Mas é a situação política no Paraguai suspenso desta reunião do Mercosul por conta do impeachment do ex-presidente Fernando Lugo, que está mobilizando os chefes de Estado e de governo, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. O processo político no Paraguai também vai ser discutido nesta sexta-feira pela Unasul. A União de Nações Sul-Americanas foi criada em 2006, é formada por 12 países do continente, e prevê sanções aos países que coloquem em xeque a democracia na região. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR Notícias fica por aqui.